Pessoal, bom dia! Bom, passando aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, eu fui convidada, então resolvi fazer um piloto rapidinho sobre quais são as cinco maneiras, cinco formas de cultivar o otimismo. Tenho vários alunos na escola que dizem assim, Ana, como você consegue manter esse otimismo? Tá sempre feliz? Você não tem problema? Você não chora? Tenho tudo isso e mais um pouco, ok? Mas as atividades do dia a dia vão fazendo com que você aprenda a direcionar a sua energia, a dar o seu melhor sorriso. Então, até fiz algumas anotações aqui, aproveitei que o Enzo já não me deixa mais dormir, mesmo estando dentro da minha barriga, e resolvi gravar para vocês o compacto desse convite que chama-se 5 formas de cultivar o otimismo, ok? Você que trabalha com um time de vendas, você que de fato tem aí o desafio de gerenciar, de gerir o seu time, essa serve para você também, ok? Então, primeira forma de cultivar o otimismo, o convívio social, né? A gente fala desde sempre, os nossos pais nos educam para que a gente consiga conviver com um número, né? O maior número de pessoas do bem, pessoas que possam influenciar as nossas decisões de maneira positiva. Então, sentiu que, de repente, não é ali próximo daquelas pessoas que você tem que ficar, e que isso, de uma certa forma, vai impactar na questão do seu otimismo, na questão da alegria do seu dia a dia? Procure se distanciar. Então, é importante você escolher quem vai conviver com você socialmente. Isso faz toda a diferença em relação ao seu otimismo, né? Sabe aquela coisa de, uh, já colocar ali em você toda uma energia ruim? Eu acredito muito na energia, trabalho com isso constantemente, porque escuto histórias diárias. Então, traga para o seu convívio social pessoas de bem com a vida, pessoas que têm algo positivo para te proporcionar. Sabe quando você sai de um café, de uma entrevista, de uma reunião, enfim, que, às vezes, você está carregado, então tem a ver muito com o convívio social, tá? Isso é uma das formas de cultivar aí o seu otimismo para que você se mantenha sempre positivo, ok? E claro que essas pessoas têm que incentivar o seu crescimento pessoal. Crescimento pessoal, crescimento profissional, tem que, de fato, apoiar as suas ideias e complementar aquilo que você quer para a sua vida, tá? Segunda forma de cultivar aí o otimismo, alimento mental. Então, invista em atividades, em livros, em museu, enfim, apresentações culturais. Eu sempre digo isso para os meus alunos que treinam comigo. Faça o seu time ter base de conhecimento, né? Então, aqui a gente fala sobre o alimento mental. De que forma que você alimenta o seu mental? Porque alimentando o seu mental, automaticamente, isso reflete no seu otimismo. Então, aquilo que você lê, a maneira que você se comunica com o seu time, com o time que você gerencia hoje, né? Com os colaboradores dentro da sua empresa. Então, alimentar o seu mental, o seu espiritual com coisas produtivas, seja uma música, seja um livro, seja lá o que for, né? Isso faz com que você desperte dentro de você a questão do otimismo em si pessoal, né? E também faz com que você transmita isso às pessoas que convivem com você dentro do seu círculo de amizades, enfim, social e profissional. Então, alimente sempre o seu mental. Quando você... Eu, às vezes, me deparo com tanta gente no dia a dia que falta criatividade. Ela não sabe por que ela deixa de ser otimista em relação à vida. Claro, ela não alimenta, ela não come nada de cultural. Ela não valoriza o que esse brasilzão todo aí tem pra nos oferecer. Vai no teatro, vai atrás, vai no cinema, vai ver um filme em cartaz aí que possa alimentar o seu ser de coisas boas pra que você chegue no seu colaborador e na sua equipe e transmita esse otimismo pras pessoas, ok? Terceira forma de cultivar o otimismo, enxergue colorido. Aqui, sim, a gente pode enxergar colorido, tá bom? O enxergar colorido é mesmo diante daquelas pessoas que você encontra que estão pra baixo, negativa, mal. Tá sempre mal, tá sempre reclamando, né? Então, engraçado, eu consigo enxergar cor mesmo onde a pessoa não vê, né? Isso é um treino. Isso tem a ver com trabalhar o seu otimismo diariamente, tá? Então, essa é uma técnica minha. Eu consigo... O outro tá vendo escuro. Ele só enxerga negro, só enxerga preto e branco. Eu tenho a mesma visão, tô olhando pro mesmo lugar, mas eu consigo identificar alguma coisa positiva. E, de alguma maneira, a minha missão é fazer com que essa pessoa seja tão otimista quanto eu, né? Então, cabe a você. Se você trabalha com time, se você tem aí o grande desafio de liderar um time, procure fazer esse exercício. Tanto com você, entregue pro seu time o melhor, ok? Olhem pra mesma direção. Faça com que a pessoa enxergue colorido, com que ela enxergue o arco-íris, com que ela veja o sol. Ah, mas você tem uma visão muito otimista e muito positiva da vida. Graças a Deus. Porque é essa visão otimista associada à minha produtividade, associado ao desenvolvimento das minhas habilidades, que faz com que eu seja uma profissional cada vez melhor, né? Que eu consiga entregar pras pessoas cada vez projetos melhores. Por quê? Porque eu tô sempre em constante aprendizado, ok? Pra mim, nunca tá bom. Eu sempre acho que eu posso melhorar. Bom, quarta forma aí de desenvolver, de trabalhar o nosso otimismo no dia a dia. Pratique exercício, né? Eu também falo sempre pros meus alunos o seguinte, trabalhei durante muito tempo, durante três anos, sem férias nenhuma, né? Com aquela tal convicção da qualidade de vida que existe se você consegue se policiar. Mas a questão do exercício físico, por que que ela é importante? E eu descobri tarde demais, né? Porque ela também alimenta as suas convicções internas. Então, faz com que a gente consiga acelerar o nosso metabolismo e ter uma maior produtividade nas nossas atividades, ok? Então, isso também tem a ver com otimismo. Faz com que você seja uma pessoa mais feliz, melhor, com que libere endorfina, né? Então, pratique de alguma maneira alguma atividade física. Se eu fizesse uma pesquisa com todo mundo que passa pela escola, né? Com todos os cursos que nós realizamos, A quantidade de pessoas que diz que não tem tempo pra exercício, é uma coisa impressionante. Ela não tem tempo pra exercício, ela come mal, né? Ela dirige comendo, tudo que eu fazia, tá? Então, assim, é preciso mudar os nossos hábitos. Porque quando você muda os hábitos, sua pele muda, sua aparência muda. E não adianta usar creme só, o creme ser excelente não, viu? Tem que melhorar o seu interno, o seu interior, né? E quando você é otimista, quando você tá realmente se exercitando de diferentes maneiras, né? Não necessariamente só no exercício, é impressionante como as pessoas se conectam a você. Automaticamente, você é considerada uma pessoa otimista, você enxerga diferente. E as pessoas identificam isso em você, ok? E a nossa quinta forma de se manter otimista em tudo que a gente realiza, É o pensamento positivo, né? Isso eu trabalho muito, é uma das técnicas que eu mais utilizo na escola. Faço com que o meu aluno, ele chega pra um treinamento comigo extremamente desmotivado, Extremamente descrente, não acredita que ele vai conseguir ter tanto sucesso quanto outras pessoas. Eu faço essa pessoa acreditar, através do meu otimismo, que ela também pode, né? Que ela também tem todas essas habilidades e um pouco mais dentro dela. Mas ela precisa começar a pensar e praticar coisas positivas. Então, por exemplo, a começar com aquilo que a gente publica. Hoje em dia a gente fala muito das redes sociais, né? Então, assim, poste coisas diferenciadas. Poste, tá lendo um livro, um trecho do livro, né? Escuta um vídeo, faz uma reflexão posta sobre isso também. As pessoas ao nosso redor estão buscando de que maneira que você vem agregando valores à vida delas. Falo isso sempre, constantemente, diariamente. E percebo isso, a gente estuda isso, né? Com as pessoas que nos seguem aí na página, enfim, que procuram pela escola e que procuram por mim também. A questão do pensar positivo. Então, poxa, meu Deus, eu quero seguir gente do bem. Eu quero estar próximo, eu quero trabalhar com pessoas que me inspirem, que me inspiram coisas positivas, que me inspiram coisas boas, né? Então, falem coisas boas, enviem mensagens do bem, escrevam coisas interessantes, coisas que têm a ver com cultura, né? Eu sou muito exigente nesse ponto, porque eu fui criada dessa maneira. Então, sempre estudei nos melhores colégios, fiz faculdades que eu acredito que, na verdade, contribuíram pro processo da profissional que eu sou hoje. Mas, fundamentalmente, convívio com pessoas que também eu pude amarrar e me transformar no ser humano que eu sou hoje, tá? Então, cinco formas de você realmente manter o seu otimismo diário. Compartilhe, passe pro seu time, divida com as pessoas ao seu redor, porque isso sim, né? É material que a gente possa compartilhar, é material que a gente possa engrandecer a vida de outras pessoas. Então, repetindo, as cinco formas de se manter aí otimista diante da sua vida e dos seus desafios. O convívio social, as pessoas que estão ao seu redor, você pode escolher, né? O alimento mental diário, que é aquilo que você come, o que você vem comendo, o que você vem lendo, o que você vem produzindo aí que possa trabalhar o seu lado otimista. Terceiro, enxergue colorido. Essa é a única maneira de você conseguir fazer com que os outros também se sintam motivados e otimistas junto de você. Pratique exercício físico, procure cuidar mais de você, do seu interior, ache um tempo pra isso e pense positivo. Só com essas cinco formas que são tão simples, parece tão óbvia, mas não é. A gente não faz, a gente não pratica, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!